Música Esse produto é artesanal e caseiro, então é familiar. Então a gente trabalha, eu, minha esposa, meu filho. A gente faz desde produtos e material de cozinha, a gente faz coçadores, certos pegadores, mas o nosso forte é material de cozinha. A origem é o bambu, né? O bambu, quem começou foi meu pai e disse que ele começou simples, só, né? Eu não acompanhei o começo. Só peguei o barco andando, como se diz. Eu já estou aqui desde 2000, 2004, mais ou menos. Na época, eu trabalhava em eletricidade, aí na época ficou ruim. Aí eu continuei meu pai, que eu vi que estava dando no futuro e outro problema. Trabalha em casa, né? Meu pai foi daí, que eu aprendi através dele, ele aprendeu sozinho, certo? Ele que foi inventando as coisas, trabalhando, porque ele começou trabalhando com a faca, facão e lixo manual. Depois que ele entrou e desmeriu, dou trabalho, e eu que realmente bastante maquinário mesmo. Meu pai foi totalmente artesanal. O processo dela é, corta o bambu, a gente corta o bambu, depois tem que picar, a gente pica por mais ou menos tamanho. Quer dizer, tudo para organizar os tamanhos. Aí bota para secar, demora em média 20, 30 dias para secar. Aí a gente vai para ser posto, a gente vai usando o que necessita. Aí precisa de um tal tamanho, tal moldeira, a gente faz acabamento nela, certo? Aí faz acabamento, corte, lixamento, acabamento e vem para a venda. Eu acho que, principalmente, o artesanato é dono da pessoa. Não adianta você querer porçar uma pessoa a fazer, que não faz não. Faça isso, Tipo Porto Porto Pamula, minute e vem! Faça esse tipo de aclicitão, muito bom para sair. Ficou,你看 e Jackson! Ficou é meu tipo de aclicitão! Faça eu, gente. Principais de dano! Baisforiper Breguimôrat? Ficou送 ram.